O governo federal faz neste momento mais um balanço da segunda fase do plano de aceleração do crescimento PAC-2. Vamos voltar à Brasília, dessa vez para conversar com a repórter Mônica Carvalho, que acompanha a apresentação do governo. Quanto o governo já gastou este ano nas obras do PAC? Olá, Mônica. Olá. O governo já gastou 143 bilhões e 600 milhões de reais desde o início do ano. Isso significa 15% do total previsto pelo PAC-2 até 2014. O ritmo de início das obras do PAC-2 acelerou entre o primeiro balanço, que foi em junho, e o segundo balanço, que está sendo divulgado hoje e que corresponde até o fim de setembro. Houve um aumento de 66% dos gastos previstos no orçamento. Esse gasto de 143 bilhões e 600 milhões de reais significa que 11,3% das obras até 2014 já foram concluídas, entre janeiro e setembro deste ano. O maior gasto foi com o programa Minha Casa Minha Vida. E o segundo maior gasto foi com obras de saneamento e prevenção em áreas de risco, com obras de drenagem, que significa o escoamento de água da chuva, por exemplo. De Brasília, Mônica Carvalho para a Globo News.